E já começamos esse vídeo trazendo uma bomba de bolsonarista safado. Candidato à prefeitura de Niterói, Carlos Jordi, usou cota parlamentar para ir à casa de entretenimento adulto. Isso mesmo, o famoso prostíbulo. E foi isso mesmo que você escutou, viu? Ele pediu reembolso e recurso público para custear a sua ida lá. Claramente ele negou e ainda colocou a culpa no seu assessor, afirmando que foi ele que fez o trajeto. De bolsonarista sem vergonha na cara, a gente não pode esperar absolutamente nada, não é mesmo? Bem, a matéria traz que o gabinete do deputado federal, Carlos Jordi, solicitou à Câmara dos Deputados o reembolso com dinheiro público para ir duas vezes a uma grande casa de prostituição em São Paulo, a Escândalo Laude, localizada na Inclimação. Também foi usada a verba do gabinete para idas a bares, boates e uma conhecida região de prostituição da capital paulista, sempre no período da noite ou da madrugada. Os deslocamentos ocorreram durante o final de semana de março de 2019, primeiro ano de Jordi no Congresso. De acordo com o site da Câmara, na noite do dia 28 de março de 2019, uma quinta-feira, um deslocamento foi feito para a rua Aspicuelta, número 529, no Alto de Pinheiros. Ali funciona um bar e um restaurante em meio a uma área da Boêmia Paulista. Cerca de uma hora depois, já na madrugada do dia 29 de março, uma viagem de Uber foi feita da rua Aspicuelta até a rua Coronel Diogo, 1999, no Jardim da Glória. O endereço citado é da boate Escândalo Log, que se apresenta oficialmente em seu site como a casa de entretenimento adulto. Já no dia 31 de março de 2019, na madrugada de um sábado para domingo, uma viagem de Uber paga pela Câmara, a pedido de Jordi, foi feita da Alameda Campinas, nos Jardins, novamente para a rua Coronel Diogo, endereço da Escândalo, das 2h20 às 3h15 da madrugada. Às 4h42, outro carro da plataforma, solicitado pelo gabinete de Jordi, saiu da rua Augusta com destino ao bairro Paraíso do Morumbi. A rua Augusta é um reduto de prostituição conhecido em São Paulo, com diversas boates em sua extensão. Ao todo, a Câmara gastou R$ 188,19 em recursos públicos com os deslocamentos. Ainda que seja um valor muito baixo, isso não deveria acontecer de maneira alguma, principalmente com dinheiro público. A questão que fica de verdade é a seguinte, não tem casa para fazer isso não? Precisa usar mesmo os recursos públicos para fazer isso? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa falta de vergonha na cara do Carlos Jordi. E você que mora em Niterói, vote com consciência, não precisamos de gente assim em cargos importantes. Beleza? E pelo que eu conferi aqui, você ainda não curtiu o vídeo, não foi? Então curte aí rapidinho, comenta a sua opinião sobre o assunto e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E também não se esqueça de mandar o vídeo para algum amigo. Compartilhe o nosso conteúdo para outras pessoas. E você acha que acabou ou não acabou não, viu? Senta que tem mais vergonha bolsonarista. E dessa vez, um aliado de Bolsonaro diz ser formado em direito, mas a universidade negou, desmentiu esse picareta. O candidato do PL a prefeito de Goiânia, Fred Rodrigues, afirmou durante a campanha ser formado em direito. Mas a universidade na qual ele se matriculou, disse nessa terça-feira que nunca expediu diploma e que o bolsonarista nunca colou grau em direito. Segundo a universidade, Rodrigues ingressou na faculdade de direito em 2004, através de transferência de outra instituição de ensino. Mas teve seu cadastro desativado em 2013, por não ter concluído o curso superior. Em 2022, quando ele se elegeu deputado estadual em Goiás, Rodrigues afirmou à justiça eleitoral ter ensino médio completo. O perfil biográfico de Rodrigues no site da Assembleia Legislativa de Goiás afirmava que ele estava concluindo o bacharelado em direito na PUC. Rodrigues teve o seu mandato de deputado cassado no final de 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral por falhas na prestação de contas nas eleições municipais de 2020, quando havia concorrido a vereador pelo partido Nanico Democracia Cristã. Já neste ano, o candidato do PL a prefeito declarou à justiça eleitoral ter ensino médio completo. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Rodrigues afirmou ter sido um erro de preenchimento do formulário de registro de candidatura. É um sem vergonha mesmo, né? Mente e ainda quer que as pessoas confiem à prefeitura em suas mãos. Acho que não vai dar certo não, viu? Mas é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar a publicação, tá bom? Eu volto mais tarde. Um grande abraço a todos e fui! O que o PT faz? O PT financia, financia o pessoal trabalhar, dá condições para as pessoas trabalharem, para abrir um negócio, para produzir. Diferente do Bolsonaro, esse nosso ex-presidente aí, que não passa no motoqueiro ruim de serviço mesmo. É o que eu falei já no vídeo, por esse tempo atrás. Mas, eu confirmo, esse nosso presidente é um presidente que dá condições. O pessoal, quem quer trabalhar, subir na vida, com certeza, tem trabalho, tem emprego e vai dar emprego para muita gente. Vai continuar esse Brasil crescendo, esse país, esse Estado do Mato Grosso que a gente tanto ama. O senhor reconhece, então, que o PT foi muito bom para o agro, é isso? É, eu acho que não é, acho não, né? Esse governo, não teve nenhum governo que foi tão bom até agora, que nem esse governo nosso. Então, por isso que eu sou fã, continuo apoiando. Temos aqui brigando hoje pelo Lúdio, com muito amor e carinho. E estou trabalhando 20 horas por dia para nós eleger o Lúdio, com o nosso prefeito, para dar uma mão para o Lula, que nós precisamos de apoio aqui nesse Estado, tão prometedor, tão progresso que está pela frente aí. Tem espaço para todo mundo crescer ainda. É só querer trabalhar e vamos em frente. Um governo, o melhor governo de todos os tempos, e vai ser também. E por que essa dificuldade do convencimento do agro, vamos dizer assim... Agora é aqui, ó, pessoal, para quem vota aqui em Criabá, segundo turno, eles vão em margem, bom futuro, é Lúdio, é três na minha cabeça. Eu quero votar em vocês todos. No carro, na população, nós vamos dar em voto, o vizinho, o parente, a namorada, o namorado, o amigo, a amiga, o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, o tio, o neto, e o vizinho, a direita, a esquerda, a frente e a de trás. Vamos eleger o Lúdio. Muito obrigado a todos vocês. Até a vitória. O Pedro Rousseff esteve aqui com a gente numa sabatina também, e eu vou abrir aspas para a fala dele. Ele falou que o senhor é um vagabundo que não trabalha. Como o senhor responde a essas acusações, pensando que essa é uma pauta que vem sendo discutida durante toda a campanha, que era a ausência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? O cara subindo a Dilma, né? Ele fala bobagem igual a tia dele. A função de deputado não é ficar batendo o dedo em reunião deliberativa, não? Vamos lá. Você trabalha oito horas por dia, todos os dias, para poder pagar um salário altíssimo para o Bruno Engler ir trabalhar. E o mínimo que ele pode ir fazer é ir trabalhar e bater o ponto. Você sabe por que o Bruno não consegue responder essa pergunta tão simples? Porque ele mesmo sabe que não vai trabalhar e é um vagabundo. Imagina só. Se ele, como deputado, não trabalha, imagina se vira prefeito. Como é que pode um trem desse? E, pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link, você vai ser direcionado a falar com o Thiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. E não, pessoal, não é golpe, não é tigrinho, não é bets. É oportunidade de verdade, tá? Clica no link. Já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade. E se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link.